Olá, eu sou a professora Ana Carolina do curso de Pedagogia e eu estou aqui para sugerir uma atividade para ser realizada em casa com as crianças em quarentena. É uma atividade simples que além de entreter a criança, a criança também vai desenvolver habilidades que são fundamentais para o processo de alfabetização. Essa atividade chama percorrer o percurso. Eu fiz três percursos no chão, um percurso reto, um percurso em curva e um percurso em zigue-zague. O objetivo da atividade é desenvolver a coordenação motora ampla, a percepção espacial, a percepção visual, a concentração e a atenção. Antes da atividade ser realizada, vocês devem sugerir, combinar com a criança como que ela vai ser feita. Para isso, vocês devem lançar desafios. E a criança pequena, como ela vive no mundo da fantasia, ela gosta muito de fantasiar a realidade. Então, por isso, vocês vão falar assim, combinar que elas vão andar sobre uma ponte. E essa ponte fica em cima de um rio e esse rio está infestado de jacaré. Então, ela não pode pisar para fora da linha de forma alguma. A criança gosta desse desafio e ela vai realizar os três percursos. Terminando os três percursos, vocês vão lançar um novo desafio. Ela vai fazer tudo novamente, mas agora com a mão na cintura. Terminou de fazer? Foi moleza? Então, vamos para um terceiro desafio. A criança vai fazer o percurso novamente com a mão na cabeça, batendo palmas. A gente vai lançando os desafios para dificultar e cada vez ir ficando mais complexo, para ver a questão da atenção, da coordenação motora dela com mais de um movimento, tudo isso. Então, é interessante, depois que as crianças fizeram os percursos assim mais simples, colocar um obstáculo mais difícil. Vocês vão pedir para a criança fazer o percurso, mas agora prestando atenção do jeito que tem que ser realizado. Elas vão colocar um pé que vai ficar para trás e o outro pé da frente vai ter que, o calcanhar vai ter que encostar na ponta do pé de trás. E assim ela vai ter que andar mais devagar, equilibrando, né? Fazendo os três percursos sem colocar o pé para fora, porque o rio está cheio de jacaré. Terminou os três percursos, pode lançar um novo desafio, que é o desafio de andar num pé só, feito saci, né? Então, assim a gente vai colocando obstáculos, né? Para que a criança vá vencendo, possa ir vencendo esses obstáculos. Esse percurso, ele pode ficar no chão, vocês não precisam de tirar. A atividade pode ser realizada em outro dia, mais de uma vez, sem problema nenhum, desde que tenha o interesse da criança. Parece uma atividade simples, mas que contribui muito para o desenvolvimento de outras habilidades que a criança precisa de desenvolver para o processo de alfabetização. Se a criança ainda estiver tendo interesse, sugiro para vocês que vocês atrelem essa atividade com uma outra que tem o mesmo objetivo. Só que agora a criança vai percorrer um percurso na casa, sem ter o traçado no chão. Vocês podem sugerir para as crianças, né? Podem combinar com a criança que depois que ela fez esse percurso, ela vai ganhar um prêmio. Só que esse prêmio, a criança também precisa de descobrir onde ele está. Então, a gente vai dando pista para as crianças. Vou dar uma sugestão aqui de pista. Vocês podem falar assim, para você encontrar o prêmio, primeiro você precisa de descobrir qual é o objeto e pegar qual é o objeto que você usa para ligar e controlar a televisão. Aí ela vai ter que procurar o controle remoto. Achou o controle remoto? Aí você fala assim, bom, ainda não acabou, tem mais uma pista. Essa pista, você precisa de descobrir e pegar qual é o objeto que você usa todas as noites para colocar a cabeça quando você vai dormir. Ela tem que ir até o travesseiro, pegar o travesseiro dela. Chegando no travesseiro, aí vocês falam, você está muito próxima de encontrar o seu prêmio. O seu prêmio está guardado no lugar mais frio da casa. Aí ela tem que descobrir que é até a geladeira. Nisso, ela está fazendo um percurso, você está dando a orientação e ainda, né? Nessa orientação, você pode colocar obstáculos também, como assim, para você, do controle, para você chegar até a segunda charada, que é o travesseiro, você ainda pode colocar assim, eu quero que você vá em passos ligeiros. Depois, ela chegou no travesseiro para ela ir até a geladeira, você pode colocar, eu quero que você vá em passos bem rápidos, né? Então, tudo isso, você está trabalhando conceitos matemáticos, a questão da percepção espacial, a questão da concentração, a questão da atenção aos comandos, né? E tudo isso contribui para o seu processo de desenvolvimento. Numa atividade tão simples, né? A criança, além de entreter, ela também desenvolveu muitas habilidades. É isso!